e aí e aí e aí e aí e aí e aí e galera nós vamos terminar aqui vamos tentar terminar esse vídeo a parte da escola galera eu sou muito burro burro mesmo deixa eu ver onde é que eu tô quando a gente colocou o emblema lá no relógio eu não tava lendo coisa é que as mensagens que a gente vê lá na recepção mudaram coisas aqui aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a bola de música ó viu não disse sangue no piano agora tem que tá Ah, vou fechado, agora eu tô aberto. Ixi, preciso lembrar das notas. Daí eu vou fechado assim, e eu vou fechadar. Ixi, se eu não lembrei, agora é assim, ó. Não, errei. Não é difícil, galera, é só ter memória. Errei. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou fechadar aqui. Eu vou fechadar aqui. Vamos ver se eu entendi mais ou menos. Vamos ver. Difícil. Vamos lá de novo. Aqui, 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 aqui. e aí e aí eu já vi de novo tá olhando no youtube ali galera antes de entrar no coisa eu não consigo entender tem que olhar no youtube de novo não foi pronto galera agora eu acho que entendi vou tentar de novo ai vamos ai agora a gente tem que ir lá No relógio Onde eu to? Ai Como é que eu to desvivida? Ixi Salva Vamos lá no relógio botar essa peça aqui Opa, não Tava ali Ué Um 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 Está aberto. Não está aqui, sim. Não saio aqui. Vou colocar aqui o negócio da lua. Não, não saio aqui! Não saio aqui! Não saio aqui! Não saio aqui. Eu estou aqui no mapa. Por aqui. O que a gente vai fazer? Ih, ela se tornou. Não dá de por aqui? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui no mapa. Hum, que é o lado do outro lado. Tiro que. Deixa eu ver aqui no outro lado. Seja de. Ai, peguei a droga Esse vai vir aqui embaixo Vamos ativar o gerador Tô falando baixo em inglês O gerador que já são 5 e 52 O relógio tá errado Agora tá funcionando E o gato não sirviu pra nada Ele só sirviu pra morrer mesmo Sorry Deixa eu ver no mapa Onde foi minha vida? Ih Tá ruim, hein? Tá aí pra cá ou pra lá? Deixa eu ver Não é pra lá Aí a porta aqui vai estar aberta A gente desce as escadas Chegamos em algum lugar Tem gente coisa aqui, cara O que é isso aqui? Esse remédio Mas vou acabar o vídeo por aqui, galera Só pra mostrar pra vocês No próximo vídeo a gente vai continuar A nossa saga Esse aqui foi bem rapidinho Só pra mostrar pra vocês O que eu descobri Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Deixa esse like Se inscreve no canal Ative o sininho E as notificações Pra não entender nenhuma novidade Que sai no canal Favoritem o vídeo também Compartilhem com todo mundo, né? Pra gente rezar os seus inscritos Então é isso, galera Beijo no coração de vocês Valeu, falou e tchau Fui!